Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João capítulo 11 e o versículo de número 4. Eu vejo aqui, meu amado, amada, Jesus demorando a chegar, mas o nome dele sendo glorificado. Jesus demorando a chegar aos olhos humanos, aos meus olhos e aos seus. Mas lá no mundo espiritual, lá no céu, Jesus não demorou a chegar. Jesus chegou no tempo certo. Por que, Clarice? Porque ele tinha um propósito. Talvez você esteja me ouvindo e dizer, Clarice, eu não estou entendendo o que você está falando, que história é essa, eu vou te contar. Certo dia, amado, amada do Senhor Jesus, as irmãs de Lázaro mandam avisar a Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, que Lázaro estava enfermo. Lázaro, que Jesus amava ele, que era amigo de Jesus. Estava gravemente enfermo, a Bíblia diz. E as irmãs de Lázaro mandam avisar a Jesus, que Jesus estava lá na Galiléia, estava distante. E elas dizem assim, olha, avisa Jesus para que ele venha aqui, avisa ele que o nosso irmão e o amigo que ele ama está doente. Jesus precisa vir aqui curá-lo. Jesus precisa aqui chegar rapidamente para fazer alguma coisa. Aí Jesus responde assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E a Bíblia diz que Jesus ainda ficou dois dias no lugar onde ele estava. Veja só, amado, amada do Senhor, você que me ouve nessa manhã, a gente sempre acredita que a nossa dor é maior do que a de todo mundo. E que todo mundo deve dar a mesma importância que nós damos aos nossos problemas. Eu quero dizer a você que cada uma das pessoas que vivem aqui na Terra, elas têm as suas famílias, elas têm os seus problemas. E muitas vezes a gente insiste e quer que as pessoas sintam a mesma dor que nós sentimos e se importem da mesma forma que nós nos importamos. Se você continuar insistindo nisso, você vai ser completamente frustrado, porque você nunca vai conseguir atrair a mesma atenção que você dá às suas coisas, entende? Eu quero abrir esse parênteses aqui, nessa palavra, para que você não se frustre e comece a levar os seus problemas a Deus e pare de ficar levando os seus problemas às pessoas. É muito bom termos amigos, sim, que nos abraçam na hora da necessidade, se você tem, você é bem-aventurado. É muito bom conviver com pessoas que têm empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros e sentir a dor dos outros. Ah, isso é maravilhoso, ter pessoas assim ao nosso redor, mas muitas vezes elas nos faltam. Eu vejo aqui que Marta e Maria foram levar o seu problema à pessoa certa. Amém? Leve o seu problema à pessoa certa, descarregue nos pés de Jesus. Pare de reclamar porque ninguém se importa, pare de reclamar porque fulano não dá a mesma atenção que você dá ao seu problema, não sente a mesma dor que você sente em relação à sua dificuldade. Entregue a Jesus, porque Ele sabe a sua dor. Ele sabe o que você passa. Ele sabe cada detalhe de tudo. E coisa boa é quando a gente aprende que não tem lugar melhor para a gente estar do que na presença do Senhor. Levando todas as situações da nossa vida para Ele e não para os outros. As pessoas te decepcionam. As pessoas vão falhar contigo. É bom ter amigos, sim. Desabafar é maravilhoso. Com as pessoas certas, mulheres piedosas de Deus. Evite as fofoqueiras. Corra para longe delas. Mas desabafes, sim. Mas muitas vezes eu quero dizer a você que é uma realidade aqui que eu vou falar. Que isso é uma perda de tempo, muitas vezes, quando você não vai até a pessoa certa. E isso pode te trazer muitos malefícios. Mas quando eu vou para Jesus, quando eu me entrego a Ele, quando eu jogo nos pés dEle, 1 Pedro 5, 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. O que é isso, irmã Clarissa? Como é que eu posso lançar sobre Jesus toda a ansiedade? É você se sentar, meu amado. Se ajoelhar e conversar com Ele. Despejar, descarregar na presença dEle. É você contar detalhe por detalhe, como você contaria ao seu melhor amigo. Você entende o que eu estou falando? E aí você vai sair leve daquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero observar aqui com você uma coisa. Lázaro estava muito doente. Quem sabe Marta e Maria achavam que Jesus não estava dando importância à situação delas. Quem sabe elas se sentiram ali menosprezadas porque Jesus não atendeu a situação delas na hora em que elas achavam que Ele iria atender. E aí eu fico imaginando aquelas mulheres agora esperando Jesus chegar e Jesus não chega. Aquelas mulheres agora vendo o irmão delas que elas tanto amavam adoecer cada dia mais, ficar cada dia pior e Jesus não chega. Aí Jesus diz, olha, os seus discípulos, depois que passa dois dias, vamos outra vez para a Judéia. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Se você quiser acompanhar, está lá em João 11,4. Aí Jesus diz assim, Lázaro está morto. E aí chega Jesus agora. E agora já se passaram mais dois dias, somando quatro dias. Imagine aqui quatro dias Lázaro já na sepultura. Muitos amigos, muitos vizinhos tinham ido consolar Marta, abraçar Maria, estavam ali na casa deles e agora Jesus chegou. Meu irmão, havia uma tristeza enorme no coração de todo mundo. As irmãs de Lázaro, eu imagino a tristeza delas misturada com a decepção que elas estavam vivendo. Porque é muito provável que elas não conseguiam entender o porquê Jesus não atendeu elas de imediato. E esse talvez seja o seu sentimento no dia de hoje. Você não consegue entender porquê Jesus não te atendeu de imediato. Porquê Jesus ainda permite tudo isso passar. Tudo isso acontecer. Ah, Clarissa, mas já faz um ano que eu estou nessa batalha com meu filho nas drogas. Eu já orei, eu já jejuei, eu já convidei todo mundo para orar no ciclo de oração. Todo ciclo de oração que eu vou, e eu vou cinco vezes na semana, eu deixo lá o meu pedido. E nada acontece. Eu não estou aguentando mais. Já são cinco anos que o meu esposo continua bebendo todos os dias da semana. O emprego dele, ele já perdeu. Eu não aguento mais esta batalha. Jesus parece que não me ouve. Jesus parece que não está preocupado com a minha situação. Parece que Jesus não está nem aí para mim. Frustração, decepção. Porque a gente sempre quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Estavam aqui as mulheres, Marta e Maria, sem entender porquê Jesus não atendeu de imediato. Porquê quando a gente avisou lá que Lázaro estava doente, porquê Jesus não veio correndo resolver o nosso problema? Amada, amado do Senhor Jesus, deixa eu dizer uma palavra aqui para você no dia de hoje. Em nome de Jesus, erga a sua cabeça. Levante-se deste lugar. Em nome de Jesus e comece a entender que Deus trabalha do jeito dele. E você precisa apenas confiar nisso. Deus chega na hora que ele marcou. Não é na hora que você deu ordem para ele chegar. Deus trabalha na hora que ele quer trabalhar. E não é na hora que você pediu para que ele trabalhasse. Deus faz as coisas do jeito dele, porque ele é Deus. Senão Deus seria você. As irmãs de Lázaro estavam aqui decepcionadas com Jesus. Elas não conseguiram entender. Como alguém que ama tanto, diz que ama tanto, a gente não fez nada. Deixou de atender o nosso pedido. É o nosso sentimento muitas vezes. Como é que eu prego o evangelho do Senhor Jesus? Como é que eu sou uma pessoa de Deus? Como é que eu vou para o culto? Como é que eu sou uma pessoa tão abençoada por Deus? Mas esse negócio aqui insiste na minha vida e eu não consigo. Eu não consigo. Nada acontece. Está tudo do mesmo jeito. Como é que Jesus permitiu um negócio desse na minha vida? Olha, se você tem dito isso, amado, em nome de Jesus. Mude o seu discurso urgentemente. Por que Jesus fez isso? Oh Deus, por que? De novo Deus? De novo? Eu agora pensei que ia dar certo, mas não deu certo de novo. Por que o Senhor não me atende? Por que o Senhor não faz o que eu peço? Ah, quanta decepção no teu coração, meu amado, minha amada. Mas essa manhã é manhã de renovo. Renovo do céu. Deus está dizendo, eu marquei hora. Eu marquei data. Aleluia. Eu vou fazer, eu trabalho como eu quero, na data que eu quero. Aleluia. Deus diz assim, eu estou trabalhando, tão somente descansa. Decepção, tristeza. Por que Jesus não fez o que eu quero? Meu Deus, olha, isso é muito grave. Isso é muito sério. E eu não posso me comportar dessa forma em nenhum momento da minha vida. Me decepcionar com Jesus. Talvez essa palavra soe forte ao seu coração. E você diga, não, eu não estou decepcionada com Jesus, mas lá no teu íntimo. Algo está ali remexindo. Algo está lá dentro remoindo. De decepção com Deus. Porque fulana já foi abençoada. Sicrano também. Beltrano tem. E você não tem. E você não é abençoado nessa área. E Deus não fez no seu filho. E Deus não trabalhou no seu casamento. Todo mundo, parece que Deus começou agora a passar ali os anjos dele e abençoar todo mundo. E você foi esquecido por Deus. Nessa manhã, Deus está dizendo, filha, eu não esqueci de você. É para a glória do meu nome. Eu tenho propósito. Guarda essa palavra no teu coração. Amada do Senhor, tem um propósito. Veja agora a decepção de Marta e Maria. Olha como elas falam para Jesus. Quando Jesus chega quatro dias depois, Lázaro morto. Elas dizem aqui, está aqui a palavra do Senhor. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Sabe como é que soa isso aqui para Jesus? Ah, agora é tarde demais. Tarde demais. Já teve situações na minha vida em que eu falei dessa forma para Deus. E falei para mim mesmo e me convenci. Mas é momento de pedir perdão a Deus, amado. Não é tarde demais. Jesus, ele sabe fazer, viu? Jesus, ele sabe trabalhar. Quando ele chega, meu irmão, as coisas mudam. As coisas mudam. Marta e Maria dizem assim, Ah, Senhor, agora é tarde demais. O Senhor demorou muito a agir. Olha, as coisas se complicaram. Naquela hora que eu te chamei, se o Senhor estivesse vindo logo, até que o Senhor poderia ter feito alguma coisa, mas agora o Senhor não pode fazer. Meu irmão, eu pergunto a você, estaria limitado o poder do Senhor? Será que Deus tem limite no seu poder? Será que Deus pode olhar para uma situação e dizer, Ah, se fosse só um ano nessa luta, eu até que faria mais dois anos já. Não posso fazer mais nada. Esse é o Deus que você serve? Ai, Jesus chega com todo o poder, com toda a autoridade que ele tem. Pode ter passado quatro dias, pode ter passado um ano, pode ter passado dez anos, pode ter se complicado, se agravado, pode estar entubado, pode ter morrido. O que for, meu irmão, Jesus chega dizendo assim, Teu irmão, teu irmão, teu irmão há de ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eita, você pode dar um glória para Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, quem crê, meu irmão? O impossível eu posso fazer. Pode dar um glória aí para Jesus? Mas dê um glória de verdade. Glória a Deus. Você está aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, digita glória a Deus. Glória a Deus. Não tem nada que Jesus não faça, meu irmão. Quando ele quer e ele chega para fazer, saia da frente, porque vai acontecer. Meu irmão, essa tendência de a gente querer que tudo seja resolvido de imediato é natural. É natural, nós somos muito imediatistas. Eu quero! Pronto. Compra, compro. Quando a gente não quer nem esperar para ir no restaurante, porque a comida demora. Às vezes eu estou assim. Estou com o pastor Júnior Tess no meio da rua. Mas tem que correr, a vida é muito corrida. Vamos comer em tal lugar? Não, vamos lá, até mais longe. Vamos correr lá naquele lugar que a comida já está lá. A gente só bota no prato, come e em 10 minutos a gente resolve o problema. A gente é imediatista. A gente quer as coisas rápido. Um celular que a gente tem é rápido. A gente pega no celular mais fraquinho de outra pessoa, mas dá agonia. Por quê? Porque demora, que negócio rodando lá, o computador também. A gente quer as coisas rápido. As crianças já crescem desse jeito. Eu me lembro que quando a Clarinha era pequenininha, eu tinha o meu iPhone. E ela gostava de assistir desenhinho. E eu disse, eu vou comprar um tabletzinho desse, bem baratinho, para dar para a Clarinha assistir desenhinho. Ela não gostou, ela não queria. Ela deixava lá no canto, porque quando, às vezes, clicava o negócio não ia. E ela ficava abusada lá. Porque ela queria o meu celular, porque o meu celular é rápido. Porque isso cansa. A gente quer. A gente quer as coisas nos servindo. Não é verdade? Imediatamente. Meu irmão, com Jesus não é assim. Às vezes, Ele permite que a rodinha fique lá rodando. Recebe essa palavra aí, carregando. Aleluia. Você está vendo algo aí na sua vida? Carregando. Rodando. Um ano. Carregando. Eita, coisa ruim, meu irmão. Fazendo download, né? É, carregando. Carregando. Você está vendo isso aí na tua vida acontecendo? Carregando, carregando. Eu quero dizer a você. Que é porque Deus quer fazer algo muito maior. Aí está carregando. Está carregando. Lázaro está morto. Não tem problema. Está carregando. De novo. Aconteceu de novo. Eu até pensei que ia acontecer. Carregando. Carregando, carregando. As irmãs de Lázaro queriam a cura. Deus tinha algo muito maior. Deus tinha ressurreição. Para que o nome dEle fosse glorificado. Para que o Evangelho fosse pregado ali de uma maneira maravilhosa. E que as pessoas pudessem saber que o Deus que estava ali na terra. Ele ressuscitava os mortos. Se Jesus tivesse atendido ali o pedido de socorro de Marta e Maria como elas queriam. Teria sido uma cura divina. Quem sabe Lázaro seria curado naquele momento. Se Jesus fosse lá. Tá, Marta. Vamos lá. Aí Jesus punha a mão na cabeça de Lázaro. Lázaro é curado. Talvez ninguém acreditasse. Aquelas pessoas ali iriam receber a sua bênção. Ficariam gratas ao Senhor. Mas quem sabe isso não traria salvação. Mas Jesus queria fazer algo estrondoso. Algo maravilhoso. Eita, recebe essa palavra. Tá carregando. Aleluia. É porque Jesus quer fazer algo estrondoso. Oh, aleluia. Não é pra morte. É pra que o nome do Senhor seja glorificado. É algo grande. É algo estrondoso. Que vai servir de testemunho. E as pessoas vão ficar boquiabertas. Meu irmão recebe essa palavra em nome de Jesus. Eita glória. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã. Quando o desânimo lhe abater. Quando você quiser as coisas do seu jeito. No seu tempo. E nada acontecer. Lembre-se. Tá carregando. É porque Jesus vai fazer algo maior do que você pensa. Viu? Guarda essa palavra. Escreve ela na tua porta. Escreve ela na tua Bíblia. Diz assim. Tá carregando. É porque Jesus vai fazer algo maior do que eu tô pensando. Bendito seja o nome do Senhor. Não é pra morte, minha irmã. Não é pra morte, meu irmão. Creia nisso. Parece até que a morte venceu. Como na história de Lázaro, né? Mas deixa eu dizer pra você. Aquele que manda na morte. O Senhor Jesus. O dono da vida. Tá carregando. Ele tá chegando. Eu creio. Será que você crê nessa manhã? Se você crê, dá um glória a Jesus. Vá glória! E agora eu te convido pra você orar comigo. São nove horas. Mais quatro minutinhos na sua nova de paz. Nove e quatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.